Então tá, eu já falei do Google, que o Google não dá para traduzir as coisas ao pé da letra, mas como é que o Google funciona? O Google é uma ferramenta bem legal, né? Meu marido disse que o Google é o oráculo, ele diz assim, meio misteriosamente, né? Quando vai uma dúvida que onde fica tal país, ou que língua se fala em tal país, aqueles países mais distantes, menos conhecidos, aí fala, consulte o oráculo. Porque o oráculo? O oráculo é o Google. Você enfia tudo no Google, mas você precisa também ter o seu cérebro funcionando para o oráculo dar certo. Porque aquela coisa, o oráculo, ele tem a ver também com a sua inteligência, com a sua perspicácia e com a sua sensibilidade, né? Para entender o que é que dá certo e o que não dá certo. Vamos supor aqui, vou mostrar para vocês como é que eu posso utilizar o Google para procurar coisas que, como é que elas se traduzem, como é que elas se dizem, se eu não sei como elas se dizem, né? E assim, partindo do nada. Então, vamos acompanhar. Tenho aqui, vamos supor que eu queira saber, arroz doce. Aí eu acho assim, eu sei que arroz em espanhol é arroz e doce é dulce, aí eu jogo lá no Google, arroz, não no Google tradutor, na pesquisa do Google. Olha lá, arroz dulce, eu quero saber se isso existe. Aí aparece um monte de coisinhas aqui, aí enter, arroz dulce. E olha só que legal que eu tenho. A primeira coisa que me aparece aqui, arroz, 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 arroz com leite, arroz com leite, que é geralmente a maneira como se diz arroz doce em outros países onde se fala espanhol, arroz com leite. Então, já aparece aqui, receta, arroz com leite. Mas existem outras coisas, arroz com dulce. Olha lá, recetas de arroz, arroz dulce com horchata, imagens de arroz dulce, mais imagens, só que está em português. Então, não posso confiar muito nisso, eu preciso procurar. Então, vamos ver se aqui é arroz com dulce. Será? Será que isso existe? Será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu clico nele, receitas de Puerto Rico. E legal, olha, parece que é um arroz doce mesmo, arroz com dulce. Mas não é arroz dulce, é arroz com dulce, com dulce. Aí eu volto, retorno aqui no meu menu. Eu não vou procurar agora a receita disso daqui porque não convém. Mas vamos ver nesse arroz com leite. O que será? Olha, vocês estão vendo? Arroz com leite também. Vêm aqui as imagens, arroz com leite milho, arroz com leite, que é o nosso típico arroz doce. Não é legal? Então, aí o Google funciona. Vamos supor que eu quero descobrir se, sei lá, se uma palavra existe, uma expressão se diz daquele jeito. Aí eu posso procurar, vamos ver aqui. secretariado, aí eu sei que executivo deve ser ejecutivo, aí eu entro lá, secretariado, ejecutivo, o que é que ele me traz? Eu tenho coisas em português, em português, secretariado, mas aqui é o secretariado ejecutivo.gob.mexico, secretaria de gobernación, secretaria de ejecutivo do Sistema Nacional de Seguridade. Ou seja, eu vejo que existe essa expressão. Está vendo? Secretariado ejecutivo, todo sobre la carreira. Então, eu sei que existe a expressão jogando no Google e vou procurar saber se isso é aquilo mesmo que eu imagino que seja o que eu preciso. Vamos supor outra expressão. Vamos supor a expressão estágio. Estágio, 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 eu não sei se é estágio ou não, mas eu vou pôr estágio em la profeción. Coloquei estágio em português em la profeción. Vamos ver. Aí tem estágio supervisionado, estágio profissional, regulamentação, estágio... Vocês estão vendo, só tenho coisas em português, eu não tenho nada aqui em espanhol. Então, isso me leva a acreditar que essa palavra não existe em espanhol, porque não me apareceu nada, nada que tivesse a ver com a palavra estágio não aparece em espanhol. O que aparece é o ejercicio de la abogacia em Portugal e Espanha. Mas não está falando de... é porque eu joguei a palavra profeción. Vocês viram. Então, aí eu posso concluir que a palavra estágio em espanhol, ela não existe, porque ela não apareceu em nenhum, em uma dessas, desses documentos ou desses sites que o Google me listou. Então, aí eu tenho uma dúvida, eu jogo uma palavra, uma palavra, jogo uma palavra, não porque uma palavra é Google, uma frase, uma frase inteira em espanhol, naquilo que eu suponho que seja em espanhol ou em inglês, ou naquilo que eu suponho que seja em inglês, e procuro lá e vejo o que é que ele me traz. E vou entrando nos sites que ele me trouxe para ver se aquilo que eu quero é aquilo que ele está me mostrando, ou se dentre aquilo que ele me mostrou, alguma coisa me serve. É assim que a gente deve usar o grande oráculo Google, usando também o seu instinto, o seu bom senso. Agora tem uma coisa, bom senso é uma coisa que ninguém ensina para ninguém, e existem pessoas que nascem totalmente sem nenhum bom senso, aí é difícil.